o meninão chorando lá no fundo, não quer tomar banho, bom comprei essa elego aqui, Saturn 3 Ultra e esse baguinho aqui para poder lavar as peças e acabar de secar ali na luz, então vamos lá, nunca tive impressora 3D, achei incrível eu poder pegar um botão tipo esse daqui, um nobe né, que é modelo da EMI, consegui desenhar no AutoCAD ali cara, olhando no olho ali, copiando mais ou menos e fazer um, é muito sinistro esse negócio cara, é lindo, aí eu passei um polimento nele para ele ficar meio tipo assim né, botãozinho usado né, fiz esse chanfro ali, esse chanfro, esse rasgo ali, passei tinta, passei o dedo, pintou bonitinho ali a setinha, animal a qualidade, bom a resina é cara viu, uns 300 reais ali, para nós pessoas comuns ali, você comprar uma resininha para você dar uma, e cara é uma meleca do caralho essa resina, está tudo sujo aqui, tudo sujo, um negócio nojento, ela dilui em álcool, deve ter resina que dilui em água, mas obviamente a que dilui água deve ser mais fraca né fera, por isso que ela dilui em água, aqui dilui em água faz uma bagunça do caralho, ele tem uma bandeja aqui que é onde você enche de resina, e essa bandeja, normalmente tá dando banho nele, essa bandeja tem um plástico, que com 4,5 milhões de parafusos que prendem esse plástico, e coloca um plastiquinho, tipo um filme plástico mesmo, custa 56 reais esse plástico, comprei no mercado livre agora, porque eu estraguei já, esse daqui já, deu um pequeno furinho, vazou a desgrama da meleca da resina lá, nossa, que preguiça cara, é muito legal a parada, mas você paga 100% do legal, você paga com a sujeira melecada que tá aqui no laboratório, sacou, se soubesse isso eu teria botado isso aqui no banheiro, fazer um banheiro só para essa porra que nojenta, mas assim, vou falar de novo, a precisão da máquina é incrível cara, a qualidade da impressão é incrível, ela imprime 12 nobs desse aqui, 14 nobs desse aqui, em 1 hora e 20 minutos cara, é muito foda, então por dia, se você pegar pesado mesmo, em 2 dias, tem um acabamento depois, eu passo uma lixa para dar uma desgastada nele, para ele não ficar aquele aspecto assim, de novinho, novinho, sacou, tiram as pontas aqui, aí eu passo um bombril, que dá um acabamento bem legal no final, passei bombril, bombril mesmo, fica raspando bombril em cima dele, que espetacular essa ideia, aí eu pinto com tinta fosca, e passo, passo WD-40, só para ele ficar assim no final, sacou, tipo assim, com esse aspecto aqui, legal para caralho, inclusive, enfim, então sobre a impressora, é facinho, você desenha no AutoCAD, aqui, deixa eu ver se tem um desenho aqui, eu fiquei modelando 3D AutoCAD, cara, é assim, a parte difícil é modelar no AutoCAD, né viado, porque eu desenho no AutoCAD, tem desde menino assim, lá no, quando não tinha o Windows 90, antes do Windows 95, para você ter uma ideia, olha lá, então o desenho está aqui, do 9, fiz um outro desenho também, muito doido, aí eu fiz uns buracos aqui embaixo, aqui ó, a solução que eu arrumei, né, aqui embaixo aqui, fiz dois buraquinhos aqui, para colocar uma porca, enfiar uma porquinha, passar o parafuso para ele prender na porca, ficar melhor a firmeza dele ali com o potenciômetro, desenho aqui, exporto em, esqueci o nome do negócio que exporta lá, a extensão, mas é bobeira, e você coloca direto no programa, o programa é muito automático, os programas, tem que ver um programa, ou um programa nela de grátis, não, paguei pelo programa, né, é, e o programa é foda, você joga no programa e faz tudo, ele coloca um monte de coisa lá, com a experiência, com o tempo, você vai descobrindo as coisas, né, eu descobri também, descobri não, o cara me deu uma ideia muito maravilhosa, em vez de mandar imprimir assim, bonitinho, você bota ele em pé, assim, aí, cara, é muito doido isso, porque as linhas dela ficam diferentes, cara, e ela fica muito mais lisa, é muito doido esse negócio, é, é o processo, mas enfim, vou te falar, você quer imprimir 3D, quer, mas prepara o coração, que é uma melequeira do caralho, qualquer peido que você der a mais, você estraga o negócio ali, ó, tirei 40 milhões de parafusos ali, pra resolver essa merda aqui, esse plastiquinho escroto, tem que ficar de olho nas coisas pra não estragar, agora, é muito fácil, é muito fácil fazer, velho, é muito fácil, e é muita qualidade, é muito melhor que as impressoras de, que fica soltando a meleca assim, que faz aquele negócio assim, ah, lá e tal, mano, aquilo ali não, aquilo ali é feio demais, assim, ah, mas dá pra aumentar, nunca vi uma impressão de impressora 3D com o fiozinho assim, que fica lisinho, maravilhoso, nunca vi, eu sei que você vai me dar exemplo, mas foda-se, eu não quero saber mais, cara, porque essa impressora aqui é resina, resina que eu vou usar agora aqui, essa Iron 7030 ali, comprei mercalipto também, ah, é o preço, né, cada botãozinho desse aqui custou R$3,00 e pouco, imprimi ele na impressora, R$3,00, um spray pra fazer o acabamento, mais meia gota de tinta branca aqui, né, não conta, o que conta lá o seu dia lá, depois lixando ele, fazendo acabamento, passando bombril, né, os dois sacos de bombril, e isso conta, mas calcula ali que deve ficar uns R$5,00, R$6,00 cada negócio desse, cara, mas nós estamos falando de um botãozinho que se for comprar um semelhante, você vai comprar lá na, a loja chama Dom Audio, que você vai achar um nobe desse daqui, por exemplo, ele custa R$17,00, 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 convertendo pra real a mais imposto, sai quase R$200,00 um botãozinho desse, esse aqui comigo fazendo não custou nem 10, óbvio que tem a parte do AutoCAD, né, mas tá meio injusto nessa conta aí, mas é muito legal, tá tudo sujo aqui, minha mão tá toda melecando, mesmo com luva, preguiça do caralho que tem luva, não consigo me dar nervoso botar aquela luva de borracha, mas é muito legal imprimir em 3D, é muito legal, eu mexo com modelagem 3D desde criança, né, igual eu falei, antes dos 95, cara, tinha um sistema do DOS, então assim, CD, 3D, 3DS, Enter, 3D e estúdio, né, e eu fazia modelagem 3D estúdio e AutoCAD também, fazia umas peças mais complexas no AutoCAD e mandava pro 3D estúdio pra brincar de animação, fazer qualquer coisa ali, fiz umas animações, já apresentei pra central elétrica de Minas Gerais lá, uma vez, de uma esfera de sinalização, aquelas que ficam nos cabos de alta tensão, já viu o caso de bolota laranja lá em cima, pois é, o trabalho mais importante que eu fiz assim, de 3D foi isso aí, e algumas outras peças também, pra Fiat, né, mas enfim, o doido agora é que as peças que eu faço, eu imprimo as peças, é muito bacana isso, bom, então tá aí o review da Elego aí, fácil pra caralho, é uma impressora muito cara, e tem outra também, Vivo Capitalismo, né, graças ao capitalismo eu compro essa impressora aqui, graças ao capitalismo também tem que trocar o computador, comprar outro computador, porque o computador meu precisa rodar essa paga aqui, ele é muito velho, 2010, 2011, ele não aceita mais o sistema, não lê a impressora, ó, toma no cu, graças ao capitalismo eu tenho que comprar tudo de novo, mouse, teclado, computador, porra toda, e é isso aí, né, Vivo.